Olá, malta! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Johnny. Hoje vamos realmente fazer um vídeo muito diferente do que aquilo que é o costume, porque hoje é um dia especial. Aliás, na verdade, o dia foi ontem, mas... Ok. Na realidade, o dia foi o dia 17 deste mês. E o que é que foi o dia 17 deste mês? Foi exatamente o dia em que eu comecei este canal. Estamos a falar no dia 17 de janeiro de 2017, quando começou o canal do Johnny Tech. O que é que isto quer dizer? O canal faz um ano. E é um ano de coisas muito boas, porque realmente tenho crescido. Não cresci exorbitantemente com milhares e milhares de subscritores, mas quem sabe lá chegaremos, e eu acredito que sim, porque eu conto com vocês para isso. Eu, na verdade, tenho é que agradecer a vocês todo o apoio que me deram, porque sem vocês nada disto teria sido possível. Realmente estou muito contente. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo. Agradeço a também, inclusive, à minha família que me apoiou bastante para eu poder estar aqui a fazer estes vídeos para vocês. Todos os meus colegas e amigos, que inclusive me emprestaram os seus telefones quando compravam os seus telefones, diziam, Johnny, toma, vai fazer uma review, que eu depois abro o telefone. E isto aconteceu várias vezes. Eu podia dizer agora aqui muitos nomes. Não vou dizer todos, porque depois posso me esquecer de alguém, e depois vão ficar ofendidos. Não, não quer dizer nada disto. Mas é esta a verdade. Sem vocês, nada disto tinha sido possível. E para comemorar, não vou cantar os parabéns ao canal. É um ano, um ano. Mas vou deixar aqui algumas imagens, algumas delas caricatas, durante a produção de algum destes vídeos. E também alguns best moments, uns bons momentos de uns vídeos que eu fiz. Talvez um pequeno tutorial também, do que se passou desde o início, as melhorias que houve no canal, porque foram muitas, como vêem a imagem é outra, o som é outro, a forma como eu apresento os vídeos é outra. A experiência também vai funcionando aqui um pouco. Então, acho que chegou a altura, de realmente vos mostrar esses vídeos. E pessoal, muito, muito, muito obrigado. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Johnny Tech, e hoje trago-vos aqui um produto bem especial, para vos apresentar. Olá, boa noite. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui com o Johnny. Olá pessoal, boa noite. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estes, que aqui estão, são os Solo 3 Wireless. Já fiz cocô. Olá, muito boa noite pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Johnny. Hoje trago-vos aqui uma coisa muito engraçada. Olá, malta. Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Johnny. E pá, hoje trago aqui uma cena. Olá, malta. E pronto, tem que servir, acho que vai ser útil. Vai, vai. E depois de ter tradu... Olá, malta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui num formato completamente diferente. No meu tempo, era assim. Olá, malta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Johnny. What? Ok, que não me diz, está. Está a gravar qual? Tem, que me lhes. Ok. Diz-me se já experimentaste algum destes produtos de Automated. Um grande abraço aqui do Johnny e até ao próximo vídeo. Tchau. Pois é, malta. Espero realmente que tenham gostado... Pois é, malta. Espero que realmente tenham gostado desta pequena montagem que eu fiz para vocês. Porque foi para vocês. Claro que... Vamos agora... Estamos agora neste momento com mais ou menos 460 subscritores. Eu acredito que este ano vamos duplicar, vamos subir muito mais. Para quê? Para fazermos crescer esta família de tecnologia ou não. Mas isso falaremos mais à frente noutros vídeos. E como é claro, deixem nos comentários. Diz-me qualquer coisa. O que é que tens achado do canal? Se achas que devia melhorar alguma coisa. Porque é isso, é importante. É importante eu saber se realmente tenho que melhorar alguma coisa ou não. Porque às vezes nós temos aquele olho viciado e já não vemos alguns dos erros que estamos a cometer. Mas tu podes-me ajudar nisso e eu agradeço imenso. E claro, se gostaste do vídeo, deixa aquele like fantástico e não te esqueças de subscrever. Porque eu vou deixar aqui ao lado a carinha do Johnny para tu clicares para subscreveres. Como é que vai? Clica lá e subscreve. Um grande abraço aqui do Johnny e até ao próximo vídeo. Vamos lá mais um ano. Tchau!